Tudo bom, continuando a game play do Genshin Pact, e com a missão, velhos ditados, novos conhecimentos no ultimo vídeo, obtivemos uma permissão, das 3 necessárias para a missão, continuar a história estamos em outra ruina, explorando também, e indo até o objetivo, que foi mostrado no mapa já conseguimos acessar algumas áreas extras, e isso é interessante, de momento assim, é uma missão que contém bastante exploração, e pouca história, no caso do Sonho Dourado, teve muita história pouca exploração, pois fizemos uma linha reta, até os objetivos, e fazendo a história normal aqui é uma coisa para explorar, e ir atrás mesmo, e é interessante para obter os 100% do mapa aqui temos mecânica, primeiro deixa liberar esse lado aqui, vou esperar um pouco, por que coloquei o pilar e foder o rolê ali, mais tá bom, virou isso aqui, agora, conseguimos liberar a porta, e aqui temos um time também precisamos liberar o poder primeiro, deixa ele virar ali, antes dele voltar e fechar o poder, liberamos ele, e vira aqui o nosso poder consegue passar pelo mecanismo de vento, não sobe, e continuamos com os objetivos, temos um baú aqui também só que ele está com um selo, precisamos ver como libera ele já entendi, tem um mecanismo lá atrás vamos ativar esse daqui, para ver como é que vai funcionar isso aqui nossa entendi, não deu tempo, temos que ativar lá, e já correr para o baú, por que se não dá bosta vamos soltar o poder, e continuar o caminho dele, até o altar já temos um Dendroculus para pegar também vamos lá encontramos o Obelisco, já é uma coisa interessante para nós, vai marcar, onde está os selos, que estão faltando já marcamos a localização do Obelisco, caso não restaurei ele agora, depois eu volto com os selos, e sabemos onde está facilita bastante, para direcionar por dentro da ruina, até chegar nele deixa eu eliminar esse inimigo, para tentar entender, parece que é uma porta, é isso mesmo aparentemente é uma porta, mais não temos acesso a ela ainda não, vamos continuar a missão mais caramba, embaixo do deserto, tem as áreas muito grandes, vários desafios para ir completando está bem legal isso aqui, o deserto é grande por cima, embaixo dele está cheio de cavernas, para ir explorando com as ruínas, legal demais, o baú está ali, tem um no meio, tem esses inimigos para derrotar, coisa simples para pegar a recompensa e aí e aí o que você viu, está aí está aí a E aí E aí a E aí E aí E aí até chegar no objetivo, que foi mostrado da missão, vou ir fazendo a exploração, completando tudo para deixar o mais liso possível, para não ter que voltar toda hora, para ficar resolvendo esse tipo de coisa e aí e aí e aí e aí e aí mais que tem bastante coisa embaixo do deserto, cheio de objetivo, e querendo ou não, tudo serve para completar os 100% do mapa vamos ter que fazer isso aqui, vou buscar outro baú, que esqueci de pegar também pegamos o Dendropous, tem um baú aqui, vou aproveitar e pegar, está no caminho mesmo já tem outro fantasma, pelo jeito tem um mecanismo aqui em cima também já tem lugar com selo, para liberar, entendi já, tem mecanismo ali depois preciso ver como libero, esse selo ai, depois dou uma olhada nisso, por enquanto vamos seguindo em frente levando o fantasma para o lugar, sem contar que tem baú, que ainda não peguei, tem os selos que estão aparecendo no mapa já vou ir atrás deles já já vou aproveitar antes de continuar ali, ir atrás dos selos tudo aqui, se não ficamos deixando eles para trás, é um BO depois para ficar voltando aqui, já aproveito e pego tudo, cair qualquer coisa, se não voltar agora, depois eu volto no Obelisco e restauro ele querendo ou não, é uma ruina muito grande, é muita exploração, as vezes dá para esquecer de coisas simples também que estão no caminho ali, é muita coisa para fazer, não é só ir para os objetivos da missão, é você explorar um labirinto também, e prestando atenção para não se perder esse daqui está aqui embaixo vamos voltar lá para cima, tem mais uma aqui, pronto, vamos seguindo em frente com o fantasma aqui, é um corredor só, só ir direto chegamos em um outro teleporte, muito bom isso ai, dá para economizar um bom tempo, caramba chegamos em um lugar doido aqui em tem um monte de coisa para fazer, pera ai, ativei o bagulho, calma, vamos rapidão ali, as ampulhetas falta só uma, cadê, cadê ela, cadê ela, cadê ela, ela está aqui atrás deu tempo, muito bom, vamos pegar a recompensa ali nosso objetivo está mostrando no mapa, mais temos algumas coisas, para ir completando aqui já vou fazendo essa parte antes, fantasminha, vamos levar ele para o altar ai acabamos chegando em uma porta, temos permissão para liberar ela, porém é o mesmo lugar que estávamos perto da água, deve ter esquema aqui também, com o mecanismo, para abaixar o nivel da água vou subir de novo, para ir resolvendo algumas coisas antes, e por ultimo deixo essa parte da água ai mais uma porta, chegamos em uma área, com coisa para fazer, porém já estava um pouco longe do objetivo e em outra área, então acabei voltando o corredor aqui, para dar continuidade, ao processo de obter mais uma permissão ali tem 3 tipos de pilar, beleza Genshin, quer ver que bugou, olha só já era, vou ter que teleportar e voltar aqui de novo, perdi um tempo voltando para o lugar, é coisa que acontece, Genshin Impact cadê o poder, está embaixo da água, agora tem que baixar o nivel aqui então bom, temos um pilar Anemo, Electro e Hydro, o processo aqui, 2 Anemo, tem um Dendroculus que pegamos lá no topo, passamos por ele, fazendo a combinação, os 2 Pilar Anemo ativo temos 2 Pilar Hydro, vamos deixar os 2 ativos ah caramba, tem uma caixa na frente dele, entendi, os 2 Hydro abaixo o nivel da água, e agora vamos ativar os 2 Electro, para ver o que libera também entendi, ia aparecer um baú, com os inimigos, para enfrentar, de boa, é recompensa aparentemente, eu acho que, por enquanto, acabou e vou deixar ali, o poder Anemo ativo, se precisar voltar, tem uma corrente de vento ali em cima, entendi o que precisamos fazer já, tem 2 Pilar de poder, peguei outro selo vamos levar o poder para o Pilar, preciso procurar, onde está o outro vamos levar o Pilar, para o Pilar, para o Pilar, para o Pilar, para o Pilar bom, tem um desafio aqui atrás, ai tem um mecanismo para ter o poder também, será que tenho que completar o desafio primeiro pode ser, tem inimigo ai, já já faço isso, vamos completar aqui, por que tem tempo primeiro olha eu fazendo merda também né vou só eliminar, os inimigos, por eliminar mesmo, não tem necessidade vamos levar o poder para o pilar, ai vai ter 3 baús de recompensa, muito bom isso ai também não, não tem necessidade, não tem necessidade, não tem necessidade e o jeito agora é ir seguindo, pelo corredor ai, mais acabei saindo em outra área eu voltei, para continuar com o objetivo da missão, apontando para cá, quer dizer que está nessa área ainda agora chegamos em uma área chata, ela é cheia de elevador, e são por volta de uns 3 andares temos que ficar subindo e descendo, e resolvendo os objetivos que vão aparecer no caminho já tem um selo escondido, atrás de um mecanismo, que ainda não tenho permissão para liberar o que tiver de porta, para facilitar a caminhada, é bom ir abrindo já vamos levar o poder para o pilar, possivelmente, seja o pilar de permissão agora vamos lá, vamos lá, vai e rapaz, tenho que desativar o mecanismo, foquei demais no combate, e esqueci do poder apesar que tem o Dendroculus, para pegar aqui, pedido para entrar no meu mundo agora, vai ficar sem entrar, estou gravando a missão não dá agora não, tomei uma porrada não sei de quem ali tem um elevador do outro lado, esse é um piso que some já vou deixar aquele no esquema, acho que tem outro por aqui, os dois estão aqui, eu nem vi vamos levar esses dois aqui, se faltar algum, preciso voltar para buscar, não tem muito o que fazer não revirar tudo, subir e descer, uma hora acha, só tem um pilar aceso, são 3 mesmo, está faltando um aqui consegui puxar, o elevador para baixo, e como ele está funcionando, eu consigo pegar esse selo aqui sem precisar liberar o mecanismo ali, por que não tenho permissão para abrir ele, para mim facilitou demais depois eu deixo aberto, continuei procurando por aqui, sobe e desce, pelos elevador, e acabei encontrando esse mecanismo aqui é uma coisa que não tinha interagido com ele, vamos lá para ver onde vai dar vamos lá de novo, por que tem coisa por aqui ainda, cheguei em um ponto, que acabei pegando esse elevador aqui e encontrei, o ultimo poder que me faltava, complicado em, subi e desci, quase todos os elevador para tentar achar é assim mesmo, por que é um labirinto, já deu para entender a situação, para encontrar as coisas aqui ou vai ter um mapa na sua mão, e vai olhando, ou simplesmente vai na sorte igual eu, caminho mesmo não tenho não, voltei umas 3 vezes em caminho, ou mais até, mais deu para ver que é do lado da escada, só refazer o caminho que fiz para chegar na escada, já vão ter uma ideia de onde está recebemos mais uma permissão, falta 1, para a pedra ficar completa 2 de 3, beleza, é isso ai, muito bom, agora, tem um selo, por aqui mano, descobrindo aonde que ele está acabei voltando para a área central, e o selo, está nesse corredor aqui, um buraco escondido com um Fatui, maravilhoso beleza, então vou, seguindo pelo caminho, que acabei não indo explorar, por que vai entrar em outra região, que não tem nada a ver com essa que estava explorando, só que tem algumas coisas para fazer, então vou liberando elas aqui, para encerrar o vídeo é coisa de exploração, faz parte da missão, e possivelmente ainda, vamos ter que fazer mais algumas coisas relacionadas a essas ruínas por que, eu acho que essa missão, não vai acabar, quando eu completar esses objetivos ainda, possivelmente tem mais missão relacionadas a essas ruínas, que é muito grande é muito grande, tem que ser quase ao mesmo tempo ali, por que ambos tem um tempo, para ficar com o mecanismo ativo, depois volta para o lugar normal, fora que, ainda temos algumas portas, que não vimos, como que libera elas essa daqui também, eu não sei como abrir ainda, possivelmente é uma porta, que vai abrir, os cara não iam criar alguma coisa, só para enfeite ali também olha um baú lá embaixo, acho que é baú de item para casa em, é isso mesmo tudo errado, que beleza, botei o pilar sem querer, eu subi nele, no meio do combate, maravilhoso estamos chegando em um teleporte, que já passei, vou só eliminar esse inimigo aqui, por enquanto vou finalizando o vídeo por aqui já conseguimos obter uma permissão, e no próximo, vamos atrás da ultima, e dar um check up geral, onde ela vai estar no caso é outra ruína já, se gostou deixa o like, e se inscreva no canal, valeu, falou